Estas não me servem. Nem vale a pena, olha aqui. Não, mas é mesmo assim. Ah, mas é que eu não tenho calças muito largas. Estas não me servem. Vá lá, é que não me também é. É, é uma coisa. Bem, eu devo estar... 38. Eu devo estar com uma... Eu agora, quando for às compras, não sei qual eu vou. É o 38. Vira lá, olha lá. Para não perder. Não tem um queixo. Estás tão sexy. Olha, vira-te Lili. Olha Lili, vira-te lá. Toda a gente avisou. Olha Lili, vira-te lá, olha. Foi ao piso. Bem, ela está bem gorda. Eu entrei aqui muito magra. E agora que me engordei, eles dizem, sei lá o que é que é. Eles é que dizem, parece-me uma mulher espanhola. Para ter engordado 10 quilos. Pronto. 10 quilos. Deves estar a ficar cada vez mais parecido ao teu filho, cada vez mais parecido contigo. Uma carinha mais redonda. Engordar 10 quilos parece uma coisa extraordinária entre pouco tempo, mas não é. Porque é uma tendência... É o stress que provavelmente faz comer, não é? Acho que é ansiedade. Que dá mesmo para comer. Porque já na quinta me aconteceu mesmo. Eu entrei muito magra e saí de lá com 12 quilos a mais. 12? 12. Agora, foi há dois anos. Entrei... Mas esta aqui também foi 12 quilos. É uma regra, não é? Exatamente. É porque eu vou comendo aquilo que não como no meu dia-a-dia. Imagina... Eu lembro-me de tu estás a pesar-te com maçãs na mão neste programa. Quando eles diziam, ah, comeste um cachorro, mas ainda continuas magra. E eu comia quatro. Com pão de forma daquele, que eu não vou dizer a marca, bem alto. Eu nem consigo comer isto agora. É, mas acontece porque realmente o levantamento da sandoca ainda não pode ser considerado exercício nem uma modalidade desportiva. Não. Porque se não, isto corre a todas as meninas e os homens ficam na mesma, mas às vezes também engordam. Mas é comum. Mas o teu espanto depois de ter engordado a comer tanto, sempre a comer, sempre a comer, é que é engraçado. Vamos lá continuar. Vamos lá. Vamos lá.